Tem esperança pro Brasil depois do Lula? Eu tenho, cara, eu tenho, eu tenho sim Eu acho que depois do Lula, cara, o que vai se criar de libertários, o que vai se criar de anarcocapitalistas O que vai se criar de pessoas libertárias, na verdade, né? Pessoas que foda-se Lula, foda-se Bolsonaro e que querem trabalhar pelo bem da família deles E querem que o Estado pare de roubar eles Eu acho que isso vai ser o grande mérito do governo Lula, vai ser esse, cara Das pessoas de explodir o Estado, do Estado tá tão inchado e tão grande Que ele não tenha mais como tributar as pessoas Cara, eu vejo que, sinceramente, eu acho que o governo Lula Eu não vou mentir pra vocês não, cara, eu não vou mentir pra vocês Se Bolsonaro ficasse, eu não teria vendido a minha empresa Se Bolsonaro ficasse, eu não teria vendido a minha empresa Eu teria, eu teria, eu teria tentado mais Eu teria colocado dinheiro, eu teria tentado mais Mas eu acho que o, eu vou ser bem franco, falar um negócio bem polêmico, cara Eu acho que o que o Lula tá fazendo pelo Brasil nesse momento Ele tá criando dezenas de milhões de pessoas que vão passar a odiar o Estado Odiar o Estado com toda a sua força E eu acho que isso vai ser algo que o Bolsonaro nunca iria conseguir Bolsonaro nunca iria conseguir unir tanto os brasileiros Como o Lula tá fazendo unindo os brasileiros contra o Estado Que é o nosso maior inimigo Então, eu sei que financeiramente vai ser ruim Eu sinceramente, cara, eu tô aqui de cabeça dura Eu tô fazendo investimentos no site Investimentos aí de tempo, investimento de dinheiro Investimento de tudo que eu puder Porque eu gosto muito de fazer análise de hardware Mas tipo assim, cara, eu acho que do fundo do meu coração Entre Bolsonaro ter ficado mais 4 anos E aquela briga infinita da Rede Globo toda hora falando mal dele E todo dia um crime diferente Eu vejo que o que o Lula tá fazendo pelo Brasil Vai ser algo muito melhor do que o que o Bolsonaro poderia ter feito Porque eu vejo que o que o Lula tá fazendo De criar tantos inimigos contra o Estado A quantidade de milhões e milhões de pessoas Que vão ficar com nojo do Estado Vai ser tão grande, tão grande Que sei lá, cara, eu vejo que isso realmente Eu vejo que o Lula tá ajudando o brasileiro a ver a verdade Não apenas a Rede Globo todo dia colocando um crime novo no Bolsonaro Porque o Bolsonaro levou água pra Espanha Então ele é nazista Porque o Bolsonaro bebeu água E o Bolsonaro botou fogo na Amazônia Ah, tu olha aquela balela que todos os dias era uma nova briga Eu vejo que o que o Lula tá fazendo Vai ajudar muito mais o Brasil, cara Vai ajudar muito mais o Brasil Porque as pessoas vão ficar com tanto nojo do Estado Tanto nojo do Estado Tudo que for Ah, o governo tá vindo com o novo... Ah, sai daqui O governo tá vindo com o programa... Ah, sai Eu vejo que tá criando esse asco Talvez eu esteja errado, cara Mas eu gostaria muito de estar certo nesse negócio aqui E o pessoal veio realmente, cara Entre Bolsonaro quatro anos brigando com a mídia E Lula destruindo com o Brasil Pra fazer com que boa parte do cidadão acorde Pra ver quem é o real inimigo dele Eu acho que o Lula tá fazendo um trabalho exemplar Mas eu queria ter mantido a minha empresa, cara Eu queria voltar como era em 2019 Eu queria voltar como era em 2019 Onde eu acordava de manhã Eu chegava na empresa 20, 30 computadores montados O pessoal testando, revisando Sentava com o meu sócio A única merda que a gente fazia era Lia umas notícias Conversava um pouco Tomava um café Dava uma risada Ligava a câmera Grava um vídeo Vai vender computador? Não vai Vai agradar alguém? Não vai Hoje o peso Hoje o peso é um pouco maior Hoje o peso e a responsabilidade É um pouco maior Hoje tudo que tu faz tem que ser meio que Sentar Vamos ver Tem que ver Tem que analisar bem Tem que ver se eu não vou machucar A parede uterina de alguém Saudade daquilo que não vivemos Tchau 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 Tchau